Boa noite, estamos hoje aqui ao vivo no Roda Seca, diretamente do Instituto Bumbum Tantan, totalmente ao vivo na rádio Itacoaquecetuba, e hoje aqui na bancada temos a jornalista borgueira, crítica de cinema, colecionadora de papel de carta, dona Tati Sampa. Estamos também com o jornalista exilado, o militante Arthur Glasnotte Marighella, da revista Arveja Multiuso. E ex-torturado também. E hoje aqui também o professor pedante da CUSP, de São Paulo, Luiz Otávio Ney. E a presença especialíssima da Academia Brasileira de Letras, do Imortal, dedicou 126 anos à literatura Astrogésimo Ulisses Avelange. E ainda hoje aqui conosco o jornalista que veio do Acre, editor da revista Acre, Zé Blanca. Acre! Mago e guru para uns. Para outros, um escritor medíocre, semi-analfabeto, que não sabe preencher um cheque sem erros de português. A verdade sobre esse homem místico é um enigma. O que sabemos é que ele é o escritor mais lido no mundo e está cheio da grana. O nosso entrevistado de hoje é o escritor, arqueiro, alquimista Saulo Botelho. Saulo, passando as eleições, qual a sua percepção que ficou do povo brasileiro? Uma coisa que eu percebo quando eu venho no Brasil é que os brasileiros andam tudo meio abobados, né? Falando as palavras tudo errado. Então uma coisa que eu tento passar quando eu venho no Brasil é o seguinte. Pessoal, vamos entrar nesse negócio de leitura aí, porque ler é um bagulho da hora, velho. Ah, aproveitando o gancho dos erros de português, no seu livro Teu Pai é Foda, Mas Você é um Merda, eu pude contabilizar um total de três páginas inteiras só de erros de concordância, conjugação verbal e plural. Existe algum interesse para você, Saulo, em escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Eu acho que o que sai das nossas bocas nunca é mais importante do que as coisas que vêm do nosso coração. Isso, quem disse, não fui eu. Foi Jesus Cristo, o Papa, Bono e vários outros caras fodas que tem por aí. Tipo assim, a Julia Roberts, uma linda mulher, te considera um verdadeiro guru. Isso para você é uma coisa muito gratificante ou, sei lá, você fica assim meio tipo se achando? Olha, eu vou falar um negócio para você do fundo do meu coração. Isso é um bagulho da hora, velho. Conhecer esses pessoal tudo, divulga muito o meu nome e também o nome do meu Brasil. A conversa está boa, mas nós vamos para os nossos reclames, nossos comerciais, por favor. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Roda Seca. Saulo, você durante o período dos anos de chumbo, você compunha as músicas de rock com seu parceiro Raul, esse ritmo imperialista que oprime as massas, né? Esse ritmo que vem lá dos Estados Unidos. Você, muitas dessas músicas, você teve delas censuradas. Eu queria que você me dissesse se em algum momento você foi torturado, tomou choque no cu, canetada na uretra, chá de óleo, pau de arara, porrada na nuca, alguma coisa dessas que... Não, não, não me lembro de nenhum desses bagulho que aconteceu nessa época aí, não. O que eu me lembro bem é que eu fazia várias músicas com o Raulzito e o pai da Penélope. Você conhece o pai da Penélope? Não, não, Penélope. É uma fortuna, assim, toda tatuada, que tem umas fotos no Instagram da hora, velho. Um dia desse eu entrei lá, vi ela bonitona, assim, com as coxas todas modeladas, dei vários likes pra ela. Pergunta do jornalista José Branca, da revista Acre. Acre! Por favor, imortal astrogésimo. Vou dizer uns negócios pra você. Eu assisti muito filme do Harry Potter, Senhor dos Anel, vários bagulhos de mágica. Eu sou muito fã também do David Copperfield e o Mr. M, velho. O Mr. M é muito louco, velho. O Mr. M é da hora, velho. Daqui a pouco a gente volta, nossos cobranciais, por favor. Estamos de volta com mais um bloco no nosso Roda Seca. Falando em mágica, diz que sua única grande magia, né, Saulo, é vender tantos livros escrevendo tão mal. De onde vem, então, essa alcunha, esse apelido de mago? Ah, esse bagulho aí é porque eu sei fazer chover, né? Então talvez você poderia fazer aqui chover agora, não? Não, não, hoje não. Mas por que não? Você é um charlatão de direita? Não, não, é que eu tô meio cansado do meu voo da Suíça, entendeu? Ah, faz aí, meu. Ia ser muito da hora. Ah, não, não. Melhor não, gente. Não sabe falar português vai fazer chover aqui, né, gente? Como é que o Duvai faz? Duvai fazer chover. É muito distinto. Pagou de pilantra mesmo nesse caso. Acre! Vocês querem a chuva? É isso que vocês querem. Vocês querem a chuva, então? É, pode ser. Então toma aí, ó. Você é um mentecapo de direita. Mentecapo! Olha só. Saulo Botelho é um mago e provou para todos aqui seus poderes sobrenaturais. Estamos ficando por aqui com mais um Roda Seca. Boa noite. Ok, Saulo, tudo bem? Obrigado. Não, não, pode parar com a chuva já. Então, sei fazer chover. Parar ainda não aprendi, não. Isso tem essa coisa. ISSO Pode ser.